E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Jair Bolsonaro trata a lambança em que se transformou o primeiro Enem do seu governo com o mesmo descaso que dispensa ao despreparo do ministro Abraham Weintraub. Provocado por jornalistas a comentar a encrenca, o presidente da República declarou erros no Enem sempre há. Bolsonaro tratou com inacreditável complacência o ministro que se referiu ao exame como o melhor Enem de todos os tempos. O ministro da Educação é extremamente competente, declarou o presidente. Como se fosse pouco, Bolsonaro terceirizou responsabilidades. É a justiça que decide se cancela ou não o exame. A experiência ensina que promessa de candidato é uma coisa, realidade de governante é outra bem diferente. Mas Bolsonaro exagera. Em campanha, prometeu um ministério técnico capaz de evitar os erros do passado. Hoje, o mesmo Bolsonaro não tem mais aquela obsessão pelo acerto. Pior, com apenas um ano de mandato, já entrou na fase em que o governante começa a se afeiçoar ao erro. O presidente enaltece o seu ministro da Educação no instante em que o Enem deixou de ser uma iniciativa educacional para se converter numa batalha judicial. Acionado, o judiciário pode agir para assegurar direitos de estudantes eventualmente prejudicados, mas jamais substituirá o poder executivo na resolução dos problemas. Bolsonaro conclui uma viagem à Índia. Para pilotar o avião que o levou e o trará de volta, só se habilita gente sabidamente competente. Mas para dirigir o Ministério da Educação e, no limite, o próprio país, qualquer um acha que está capacitado. Os problemas no Enem poderiam funcionar como uma oportunidade para promover ajustes na equipe do MEC, a começar pelo cargo de ministro. Boa noite.